Três pessoas foram presas hoje, acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas em Petrópolis, na zona centro-sul da capital. Os traficantes Adriano Modesto e as irmãs Priscila e Célia Ribeiro foram presos por volta das 4 horas da manhã de hoje, dentro de casa no bairro Petrópolis. No local foram apreendidos 255 reais em dinheiro, 50 troxinhas de cocaína, balança de precisão e 15 munições intactas. Era um movimento muito intenso, né? Tá interessante o movimento intenso, depois a gente vai verificar, é porque a droga lá era um pouco mais barata, né? O pó de cocaína nos outros lugares é 20, lá era 10. Então lá o movimento bombava, era muito grande. No piso da casa foi aberto um buraco, que era disfarçado com uma cerâmica e usado para esconder materiais de refino. A droga era fornecida por um traficante conhecido como Ramon. Os presos foram encaminhados para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, no centro. Quase 250 escolas estaduais foram premiadas hoje. Elas atingiram as metas estabelecidas pelo governo. Nesta escola, a principal mudança foi fora da sala de aula. O rendimento escolar dos filhos aumentou com a participação dos pais. Os pais, as famílias participam junto na escola. Então essa parceria que dá certo é a receita, é a fórmula, não poderia dizer assim, que é essencial aqui da escola. Os professores também inovaram para que a escola estadual Roxana Bonesse conquistasse a nota 6,3 no IDEB. Quanto mais a gente coloca diversão, brincadeira, música, com conteúdo, melhor é o retorno, melhor é ver a diversão que eles têm em aprender. O método foi aprovado por Giovana. Eu posso conhecer a vida do desenho mais e o tempo. Eu posso fazer um monte de coisa legal sobre o tempo. O colégio da Zona Centro-Sul foi um dos 248 que alcançou as metas do governo. Eles receberam hoje prêmios de 20 e 50 mil reais. 136 escolas são do interior. O desafio agora é maior do que alcançar, é manter. Porque a concorrência é grande das escolas irmãs. E é uma concorrência saudável. As escolas que têm os melhores índices educacionais no Estado são de tempo integral. Hoje elas são 22 instituições, mas esse número deve aumentar. O governo já abriu uma licitação para a construção de novas unidades. Estamos mandando para a licitação 22 novas escolas de tempo integral, 22 setes, que serão construídos no interior do Estado. Ou seja, contemplando novos municípios. É uma política que tem realmente dado certo. Onde pudermos adaptar escolas regulares para escolas de tempo integral, faremos, porque é uma política que tem demonstrado sucesso na educação. A meta para o próximo ano é de um crescimento de 8% na área da educação. A educação você não faz mudança do dia para a noite. Você tem que fazer um trabalho a médio e longo prazo. Nós continuamos aí construindo escolas de tempo integral, modernizando o sistema, cada vez dando mais acesso aos estudantes e aos professores, meios tecnológicos, para que eles tenham aprendizado melhor. O arcebispo de Manaus, Dom Luiz Soares Vieira, anunciou hoje oficialmente a saída dele da Arquidiocese. Um novo bispo já foi nomeado. A missa de despedida será no dia 17 de fevereiro de 2013, na Catedral de Manaus. O pedido, feito em maio deste ano, foi aceito pelo Papa Bento XVI. Nós estamos já com as datas marcadas. Dia 23 de fevereiro será a posse de Dom Sérgio como arcebispo de Manaus. E no dia 17, nós vamos ter então a minha despedida, a missa de despedida. Mas eu vou ficar aí até a posse do novo arcebispo, porque na cerimônia eu tenho que entregar o cajado para ele. Dom Sérgio Eduardo, que trabalha no município de Tefé, assume dia 23 de fevereiro. Dom Luiz deve continuar na capital atuando como padre. O local ainda não está definido. Na oportunidade, foi anunciada a campanha Natal Sem Fome e Natal Compartilha. Serão doadas cestas básicas às famílias carentes, cadastradas nas 84 paróquias de Manaus. A seguir, aluno explode bomba dentro da sala de aula. Por pouco, não fere os colegas. E mais, comunitários da Zona Leste trocam o real por moeda própria para economizar. Veja como depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto